A Força do Querer. Últimas semanas. Irene garante que está grávida de Eugênio. Isso é uma brincadeira? Leia o exame. Você falsificou isso? Você não vai me cumprimentar? Você vai ser titia. Você não está feliz? Você vai ter um sobrinho. E a armação sua só pode ser, né? Costuma acontecer quando as pessoas dormem juntas, você não sabia? Tia Silvana, primeira pessoa da família a saber. Será que eu te chamo pra madrinha? Hoje, A Força do Querer.